Então me cortei um pouquinho, tá? Ainda é chuva, é sol Pagar em PVA Uma velha na frente Não dá pra ultrapassar Vida é tapa na testa, é cadeira vazia, é a tia de séia caindo da pia É um pudor batindo, é um vizinho a cantar Vida é a sogra com dor, camisinha a furar, é busão no verão Vida é a obesidade, é o amigo que bebe e perde a noção Vida! Vem, 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 vem 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 Obrigado gente, um abraço